São situações, se puxarmos um bocadinho o filme atrás, advêm de situações que não devem acontecer a pessoa. Eu aqui há um tempo atrás ouvi dizer que o fair player é uma treta e é mesmo uma treta. Estamos a falar de um lançamento de bola ao solo em que ficamos sem saber exatamente o que é que vai acontecer. E depois perdemos bola, e daí a bola para o adversário, depois a bola vem novamente para a nossa área e lá acontece o erro. Curiosamente acontece sempre a seguir a qualquer coisa. E estas pequenas coisas fazem toda a diferença no jogo de futebol. São pequenos detalhes que hoje, porque andamos mal a nós, ficamos tristes porque sentimos que o jogo, apesar de darmos o domínio ao adversário, estava controlado e depois aos 72 minutos acontece o que acontece e aos 88, lá está ele, lá se estamos a falar, faz com que o Benfica desbloquei no jogo que estava muito complicado para ele. Nós estávamos a conseguir, um dos nossos objetivos que era ficar com pontos em passos. Em passos não surgiu desta vez, mas estamos confiantes com o futuro.